Coisa boa, coisa boa, família boa noite, que essa maravilhosa paz de Jesus continue preenchendo cada coração, coisa boa tá aqui pra gente mergulhar no Senhor, na sua palavra, nessa comunhão maravilhosa né, que coisa gostosa, que honra receber aqui pastor Douglas e pastor Laval né, desse tempo de comunhão aqui, Saulinho é, não tem palavras mais, coisa boa, bom demais estarmos juntos aqui, me coube gente um tema legal, me coube falar sobre prosperidade, então se prepare para prosperar hoje, prepare que vou dar hoje todos os códigos, todas as chaves, hoje você vai sair daqui, hoje vai, quem não prosperar depois de hoje desista, que hoje você vai entender, gente vamos abrir nossas bíblias, na carta de Paulo aos Efésios, Jesus, nessa carta Paulo fala quatro vezes que nós temos riquezas em Cristo, ele fala de riquezas insondáveis, mas fala também em Efésios 1,17 que nós temos que, ele diz que ele ora para que o Senhor abrisse os olhos dos irmãos, para enxergar essas riquezas, e são irmãos que já são salvos, como a gente aprendeu agora há pouco aqui, entretanto Paulo entende que eles precisam enxergar melhor as riquezas, mas eu quero ler um texto em Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, onde Paulo mais uma vez diz que ora por esses irmãos dizendo o seguinte, Efésios 3,14, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus, na terra e na terra recebe o nome, grave a expressão família, oro para que segundo as riquezas da sua glória, esse é um dos quatro momentos que ele fala de riquezas em Cristo, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu espírito, isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados do amor, assim vocês perceberão com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que estejam cheios da plenitude de Deus, que o Senhor fale conosco, amém gente? Por sua graça e misericórdia. Meus amados, se alguém chegasse para você e lhe falasse o seguinte, olha eu operei da vesícula semana passada, e eu guardei os cálculos biliares, ou as famosas pedras de vesícula, e eu quero te dar de presente, você abre a mão para receber, ou você nem pega com nojo, ou você talvez pega por educação e depois joga no lixo e fala que pessoas sem noção, e aí? Pensa aí na situação, porque talvez alguém não faça isso com uma pedra de vesícula humana com você, mas e se for uma pedra de vesícula de boi? Alguns já sabem né? Sabia que uma grama de pedra de vesícula de boi vale mais do que a grama do ouro? A grama do ouro hoje é 397 reais e 15 centavos, eu li nesse cenário. A grama de pedra de vesícula de boi está a mais de mil reais hoje. Lá em Barretos, no interior de São Paulo, eles produzem né? Essas pedras de vesícula, o boi que produz né? Eles criam os bois e tiram essas pedras de vesícula, já tiram muito assalto né? Para variar né? Para roubar né? Essas fortunas em pedras de vesícula. Agora você gostaria de ganhar uma pedrinha de vesícula, não gostaria? Mas, do boi. Mas até, antes de eu falar isso, quem não sabia, talvez tivesse nojo de receber também uma pedra de vesícula de boi e se recebesse, jogaria fora. Ela tem esse valor todo porque lá na Ásia, em alguns países da Ásia, nas medicinas tradicionais lá da Ásia, isso é tido como um ingrediente fundamental para vários remédios, por isso que ela é tão cara. Mas observe que, só dá valor quem conhece. Só dá valor quem acredita que isso de fato tem alguma eficácia. Mensurar riqueza, mensurar valor, tem muito a ver com o que nós conhecemos, com o que experimentamos e com o que acreditamos. Por exemplo, a gente na escola aprendia que os índios eram bobos aqui nas Américas, porque vinham os exploradores europeus e faziam o chamado escambo com os índios e trocavam, por exemplo, uma tesoura simples, um espelhinho simples por uma boa quantidade de ouro nas Américas mais centrais, aqui no Brasil era mais pau-Brasil, mas que tinha um valor comercial gigantesco lá na Europa. E a gente pensava, pô, o índio é bobo. Agora, eu lhe pergunto, o que é que o índio fazia com ouro? Nada. Por que o ouro teria valor para ele? Se ele não fazia nada com ouro. Agora, imagina a sensação da pessoa que vai olhar seu rosto num espelho pela primeira vez. Qual o valor que isso tem? Então, lógico que para ele valia muito mais um espelho do que um ouro com o que ele não fazia nada. Concorda comigo? Para o Brasil, eles tinham em abundância uma tesourinha bem afiada. Nossa! Era uma maravilha. Então, na verdade, eles não eram tão bobos assim. Na verdade, eles tinham outro senso de valor. Eles valorizavam as coisas a partir de uma perspectiva diferente. de uma outra mentalidade. E, na verdade, é isso que o Evangelho quer fazer conosco. O Evangelho, ele quer nos enriquecer. E, na verdade, eu quero te dar uma notícia. Se você, de fato, é filho de Deus, segundo a palavra de Deus, você já é rico em Cristo. Mas é um outro tipo de riqueza. Que só é valorizada por quem tem essa mentalidade. Por quem acredita, por quem experimenta, por quem conhece. E, quando a gente fala de prosperidade, a gente entende prosperidade muito errado, porque a gente, na verdade, não entende quais são as nossas principais carências, gente. E a gente vai apostando na coisa errada, porque a gente não sabe, de fato, do que a gente precisa, muitas vezes. Ou não quer saber. A gente quer fechar os olhos. Para o que está óbvio e explícito na palavra de Deus. Por exemplo, Salomão é um homem que tinha muita riqueza. Olha Eclesiastes, que é o livro de fim de vida de Salomão. Capítulo 2. Vai dizer que ele comprou tudo o que ele queria. Uma pessoa que compra tudo o que quer, tem como ser infeliz? Vocês lembram do Michael Jackson, não? Me marcou muito um documentário do Michael Jackson. Quando eu era criança, eu gostava muito do Michael Jackson. Que ele entra numa loja, eu ainda não sei se foi Paris ou Nova York, eu troco. Foi Paris? Ele entra numa loja, obrigado Vi. Loja em Paris, loja de artigos de luxo, né? De decoração, lustre, mesa. E o Michael entra com a equipe dele. E é uma cena impressionante. Porque em minutos, Michael gasta milhões naquela loja. E é tipo assim, ele vai andando, ele vê uma coisa e ele fala assim, ó. Aí, quando ele aponta para alguma coisa, a galera vai, embala, 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 embala. E ele gasta milhões. Michael, ele gostava do Peter Pan. Mas, em vez de assistir o filme em casa, ele cria no quintal dele a terra do nunca. Ele faz um parque para realizar o sonho dele de vivenciar a história do Peter Pan. Então, o que ele queria, ele fazia. Agora, eu sinceramente não sei se houve, se eu conheci alguém tão infeliz quanto o Michael. Como o Michael sofria. O Michael era todo indefinido em sua identidade. O Michael sofria demais. O Michael morre, não sei quem sabe. Mas, de excesso de remédio para dormir. O médico deu tanto remédio para ele, a pedido dele, que o médico foi processado por homicídio. E foi condenado, se eu não me engano. Então, poder comprar tudo, será que de fato é o que nos fará felizes? Salomão diz em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, que tudo que o olho dele desejou, ele não se negou. É igual o Michael. Desejava, comprava. Desejava, comprava. Desejava, fazia. Mas, no versículo 17, ele fala, entretanto, eu detesto a minha vida. Será que isso, de fato, é prosperidade, gente? Se a prosperidade é essa capacidade de suprir carências, será que ela está, de fato, no dinheiro? Salomão vai dizer em Eclesiastes 5, 10, que quem ama o dinheiro nunca fica satisfeito. Pelo contrário. Está sempre querendo mais? Se o dinheiro é uma coisa que eu nunca me satisfaço e sempre busco mais, será que, de fato, nele pode estar a genuína prosperidade? Talvez ele coopere para a prosperidade, mas será que, de fato, é tê-lo que nos faz prósperos? Uma vida sempre insatisfeita, em busca de dinheiro? Agora, Paulo era um homem que não tinha muito dinheiro, mas ele diz em Filipenses 4, 11, eu aprendi o segredo de estar satisfeito. Em qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso estar bem em qualquer situação. Gente, tem prosperidade maior do que essa? Do que poder estar bem e passar bem por qualquer situação. Que prosperidade é essa? Jesus vai dizer em Mateus 6, 21, que onde tiver o nosso coração, Aquilo é o nosso tesouro. Paulo vai dizer que ele pode todas as coisas em Cristo. Cristo é esse lugar onde nós chegamos e onde nós temos paz, alegria, contentamento, satisfação. Mas eu acredito que a gente não entende prosperidade porque a gente não entende o que, de fato, está em Cristo. E talvez se eu fosse até mudar o nome da minha mensagem, que inicialmente seria você entender errado a prosperidade, talvez se fosse você entender errado estar em Cristo. Ou viver com Deus, ou a comunhão com Deus, não sei. Mas vai dar em prosperidade. Porque esse é o nosso grande problema. A gente não se satisfaz em Deus, sabe por quê? Porque a gente não entendeu a forma como Deus nos satisfaz. A gente caminha um caminho errado. Vou te mostrar. Gênesis capítulo 1 nos mostra Deus criando tudo. E Ele mesmo vai avaliando o que Ele cria. Ao fim de cada etapa Ele diz, gostei, ficou bom. Está tudo muito bom. Até que Deus vê o primeiro defeito na terra. E é antes do pecado, em Gênesis 3. É ainda na fase da pureza da santidade. Em Gênesis 2, no versículo 18, Ele diz, tem uma coisa que não está boa. Quem lembra? Não é bom que o homem esteja? Diga alguém, a solidão foi o primeiro problema humano. Agora, eu pergunto a você, por que é que Deus não criou Adão e Eva ao mesmo tempo? Por que Ele faz Adão se sentir só? Deus não permitiu que Adão tivesse carência de coisa alguma. Adão foi criado e colocado imediatamente no Éden, lugar do prazer. E eu quero te dar uma boa notícia, o seu Deus, Ele não é masoquista, Ele não é sádico. Sabe o que o seu Deus quer para você? Uma vida de profundo prazer. Deus criou o homem para o Éden. E Ele trabalha no homem hoje. Hoje a gente precisa sofrer, a gente sofre porque é necessário. Mas o projeto de Ele nos levar para Nova Jerusalém e lá, em Apocalipse 21, diz que nessa dimensão que é o novo Éden, não há mais sofrimento. Pelo contrário, o próprio Deus enxugará do nosso vólio todas as lágrimas. Então, esse é o projeto de Deus. Então, Deus colocou Adão no Éden, no lugar do prazer. O texto fala em Gênesis 2, 8, que o Senhor plantou no Éden todo tipo de árvore agradável e desejável. Ou seja, era gostoso, era bonito, era muito bom estar no Éden. Simboliza uma vida completa, com tudo o que você precisar. Hoje seria morar bem, vestir bem, comer bem, ser bem educado, ter boa assistência médica, bem que ele nem precisava porque não adoecia. Mas ter tudo do melhor. Entretanto, sozinho. O Deus que não permite que Adão sinta falta de nada, permite que Adão sinta falta de companhia. Por quê? Porque ao permitir que Adão sinta falta de conexão, Deus está dizendo para Adão o que mais importa. Eu vou deixar, é igual a gente faz com nossos filhos, né? No dia que você prepara aquele almoço especial, o almoço vai ser meio dia. Aí dá 10 da manhã, o menino, manhã, posso comer um biscoito? Você fala, hoje não. O que você está dizendo? Eu quero que você chegue hoje no almoço com apetite, porque hoje eu preparei para você algo especial. Quando Deus deixa Adão carente de conexão humana, ele está falando, eu quero que você sinta, para quando você receber, você valorizar. E eu quero te falar uma coisa, aqui que entra a questão. Adão tinha uma comunhão com Deus, que nenhum de nós podemos ter hoje, porque em nós infelizmente ainda habita pecado. Só Adão e Jesus em toda a história puderam comungar com Deus sem o obstáculo do pecado. Entretanto, Adão está solitário. Deus, diretamente, presta atenção, não preenche em Adão o lugar da conexão humana. Você entende? Deus, diretamente, não preenche em Adão o lugar da conexão humana. Eu vou te falar uma outra coisa. Adão tem uma comunhão com os animais, que ninguém nunca teve aqui. Para você que é pai de pet, mãe de pet. E aposta todas as suas fichas, né? No Alfredo, seu cachorro. Na Tati, sabe? Porque agora tem, os nomes agora são de gente, né? Antes eram nomes, é Totora, Rex, agora não é. Ah, eu vou para casa que o Galvão está... Quem é Galvão? É meu gato. É uma onda. É. Mas os animais não preenchem Adão também. Pelo contrário, Deus propositalmente, quando o texto fala assim, ó. E quando Deus viu que Adão estava sozinho, Deus, então, traz os animais para Adão conhecer todos. E dá nome aos animais. E o texto mostra que Adão está procurando entre os animais correspondência. Olha para virar e fala, não, muito pescoçuda, não dá para... Como é que eu vou... Não fala comigo. Elefante não dá. Ninguém é compatível, sabe? Não dá para me conectar profundamente com... Não, não dá. Não dá. Não dá. O texto fala que não se achou para Adão ninguém que lhe correspondesse. Então, Deus faz Adão adormecer e Deus tira de Adão, isso é importante, ele não pega de um barro e faz Eva. Ele faz Eva a partir de Adão, a gente vai entender isso daqui a pouco, e forma a mulher. E quando Adão vê uma declaração de amor linda, ele diz, uau, ele fala assim, ó, essa sim. Quando ele fala essa sim, está dizendo, o que eu vi antes, não. Agora sim. Essa pode me corresponder porque essa é carne da minha carne. Essa é osso do meu osso. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Agora, ó, agora o mundo está perfeito. Mulheres, o mundo só ficou perfeito quando vocês foram criadas. Agora, o mundo está perfeito. É depois que a solidão é resolvida, que então termina o sexto dia, vem o sétimo dia, a perfeição. Ok, gente? Está tranquilo até aqui? Ok? Posso avançar? Vamos lá. Presta atenção, para você não se perder. Quem já comigo conhece sabe como é que é, né? A gente vai dar uma voltinha, a gente vai chegar lá. Mas presta atenção. Vamos lá. Ó, então, Adão, agora, está pleno. Agora as coisas estão, de fato, perfeitas. Por quê? Porque, na verdade, tem uma parte em Adão, tem algo em Adão que só é preenchido através de uma relação humana. Aí você fala, então, pastor, o ser humano exerce em nossa vida um papel mais importante do que o de Deus? Adão está sendo uma só carne com a mulher que Deus lhe deu. É isso que ele vai dizer depois em Gênesis 3. É Deus quem está preenchendo Adão, mas está preenchendo Adão através de Eva. Você entende? E eu quero que você entenda que o lugar mais profundo de carência da nossa alma é o lugar da carência da conexão humana. E quem vai preencher isso em nós é Deus. Mas ele não fará em espírito apenas. Deus fará isso em carne e osso. Vou te mostrar. Uma vez perguntaram a Jesus, lá em, está em Marcos 12, está em Mateus 22 também. Perguntaram assim, Senhor, qual é o primeiro mandamento? Gente, perguntaram sobre quantos mandamentos, gente? Perguntaram sobre quantos mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Ele disse, olha, o primeiro mandamento é esse. Se ele estita o Shema Israel, ouvirá, ouve Israel, o Senhor teu Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a... Jesus, só perguntei o primeiro, mas não existe o primeiro sem o segundo. Eu não posso lhe falar o primeiro sem lhe falar do segundo. E o segundo, que está ligado, semelhante aqui significa, é o par desse. O que está casado com esse, o que vem junto com esse, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, quando vai resumir a lei de Deus, e a lei de Deus é a expressão da vontade de Deus. Em Gálatas 5,14, ele diz que todo mandamento se resume, toda a lei se resume no único mandamento. Qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Paulo está dizendo, que até o amar a Deus, pode ser resumido no amar o próximo. Paulo está dizendo que, na verdade, eu amo a Deus, amando outro ser humano. É exatamente o que João vai dizer pra gente em 1 João capítulo 4. O capítulo todo, é sobre isso o capítulo. Quando a gente fala, por exemplo, ali, ele fala assim, ó, no versículo 5, ele fala assim, quem ama, conhece a Deus. Ali, amar, outro. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se amarmos uns aos outros, estamos em Deus, e Deus está em nós. Ou seja, a manifestação real da minha relação com Deus, do meu amor por Deus, é amar um ser humano em 1. No versículo 12, ele vai justificar, ele fala assim, ó, porque Deus, ninguém viu. Deus ninguém nunca viu. Quem ama, o próximo, está em Deus. No versículo 20, ele fala assim, ó, quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o próximo, o irmão, que vê, é um mentiroso. Por quê? Porque a prova de que eu amo Deus, ou a manifestação do meu amor a Deus invisível, é um amor a um ser humano invisível. Em Mateus capítulo 25, Jesus disse, que um dia vai separar bodes de ovelhas. E o critério é o seguinte, a turma de cá, me visitou, me alimentou, me abrigou, me acudiu. A turma de cá, não fez nada disso. E ambos grupos dirão, Senhor, quando te vimos assim, ele dirá, quando fizeram a um dos meus pequeninos. Lá em Isaías capítulo 1, é forte, porque o povo está cultuando a Deus, está fazendo culto, vigília, orando. Deus fala assim, pai, eu detesto o culto de vocês. Binho, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu detesto o culto de vocês. Parem, para com isso. Detesto. Quanto mais vocês oram, mais enjoado eu fico. Parem, eu detesto. Sabe por quê? Porque vocês levantam as mãos cheias de sangue. Vão fazer o bem. Vão tratar bem os necessitados. Aí vocês voltam. E ainda que vossos pecados sejam encardidos, como a escarlate, eu vos limparei. Mas não existe relação comigo sem relação com o próximo. Lá em Isaías 58, Deus fala assim, você acha que o jejum que eu quero é esse aí? Ficar o homem passando fome, assim, prostrado. Diz, não, eu estou agradando a Deus porque Ele quer que eu passe fome. Não, o jejum que eu quero, gente, é o seguinte. Vão soltar as cadeiras dos oprimidos. Vão fazer o bem. Esse é o jejum que me agrada. É você se... É o jejum que te quebranta para amar. Então, na verdade, gente. O Deus invisível. Ele quer ser amado na manifestação visível dEle. Que somos nós. Você entende? Jesus, Ele diz aos seus discípulos o seguinte, em Mateus 13, 34. Eu dou a vocês um novo mandamento. Quantos mandamentos, gente? Um só. Sabe qual é o mandamento? Amem o seu irmão, amem o próximo, como eu vos amei. João 15, ele vai repetir isso. O meu mandamento é este, que vocês se amem como eu vos amei. Ou seja, na verdade, a nossa relação com Deus, ela só acontece a partir de uma relação profunda com o próximo. Porque Deus, propositalmente, pegou dEle, presta atenção, e distribuiu entre nós. Então, o conhecimento de Deus e a relação plena com Deus, só vai acontecendo quando nós vamos nos aproximando. O conceito de Paulo, em 1 Coríntios 12, é que nós somos um corpo. Então, se eu quiser conhecer a mão, digamos que eu seja o dedão de Deus. Para eu conhecer a mão de Deus, eu tenho que entender, eu tenho que estar ligado ao corpo de Cristo, para eu conhecer Cristo. Porque a mão de Cristo, o olho de Cristo, você entende? a boca de Cristo, está entre nós. E eu só tenho, de fato, conhecimento de Deus, na comunhão. E é isso que vai curar a minha mais profunda carência. Porque não é só sobre casamento, gente, presta atenção. Não é só sobre Adão e Eva. Em Provérbios 18, 1, diz que todo aquele que se isola intencionalmente, ou até inconscientemente, no fundo, no fundo, eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque já vivi muito assim me isolando, no fundo, no fundo, ele é um egoísta. E ele é um revoltado contra a verdadeira sabedoria, porque até pode parecer sábio. Eu gosto de ficar só. A solitude é uma coisa. Você se separar em alguns momentos, para poder ter comunhão com Deus, para orar é legal. Mas a vida solitária, ela é maligna, diabólica, egoísta. Jesus era um homem super conectivo. Não casou, mas tinha comunhão profunda com outros seres humanos. Enquanto Adão estava só no seu jardim, Jesus não ficou só no jardim. Mas na hora mais difícil, chamou seus três amigos mais íntimos e disse, quero vocês comigo, vou abrir meu coração com vocês. Então, na verdade, nós só conseguiremos chegar nesse lugar de prosperidade, de plenitude em Deus, quando tivermos conexões humanas profundas e são nelas que Deus nos preencherá em níveis que só elas podem preencher. Você entende? Então, a primeira coisa que você tem que entender para pensar nessa plenitude de Deus é o seguinte, você não vai chegar nela sem conexão profunda. Você tem que entender o que é que te impede de se conectar profundamente com outras pessoas. Qual o problema? O que acontece comigo? Porque não é qualquer conexão. É conexão profunda. Por exemplo, provérbios 18, versículo 1, fala que quem se isola é um tolo. Ok? Mas o versículo 24, que é o último do capítulo, fala assim, ó, quem tem muitos amigos sai perdendo, mas tem um amigo mais chegado que um? Quem está falando? Não basta também ter conexões superficiais com muita gente. Você tem que ter conexões profundas com um número que você consiga ter de pessoas. Mas o que... O nosso tesouro está aqui. Pastor, mas se Deus me chamou para ser uma pessoa mais solitária, gente, esse chamado, ele não existe. Me mostra na Bíblia esse chamado? Qualquer homem folitário na Bíblia era infeliz. Em boa parte. Porque Adão pode ter o Éden, ele pode ter os bichinhos, ele pode ter Deus. Se ele não tem conexão humana, ele está só. E não é bom que o homem esteja só. Olha... Tem umas irmãs pensando assim, meu Deus, eu tenho que casar urgente, calma. Estou falando, não é só sobre casamento, é sobre conexão. Até porque, eu falei para ele uma coisa, ó, tem gente que casa e aprofunda a solidão, sabia? Infelizmente. Porque se você casar e não tiver conexão no casamento, você fica mais solitário. Porque você se afasta das famílias originais, da família original, dos amigos em muito. e está convivendo com alguém que você não se conecta, você aprofunda a solidão e a infelicidade. Então, não é simplesmente sobre casar, é sobre se conectar. Esse é o nosso tesouro. Esse é o lugar onde temos que chegar, o lugar da conexão. Ok? Vamos lá, vamos comparar aqui Elias e Eliseu. Elias é o homem que senta debaixo de uma árvore e fala, Deus, chega a minha vida, é um saco, quero morrer. Esse homem está feliz, gente? Ele está bem? Qual é a essência do problema de Elias? Ah, Jezabel que perseguei ele. Não, não, não. Quando Deus chama ele para uma conversa na caverna, ele desabafa e mostra o âmago do mundo. Ele fala assim, Senhor, sabe o que é de fato o problema? Eu sou o único, eu estou só. Eu sou o único que persevera na tua presença. Essa sensação de solidão, de não ter ninguém com você, é terrível. Aí Deus fala assim, ô, Binho. Elias, tem sete mil, gente. Negócio que você é chato pra caramba. Negócio que você... E eu sei o que é ser Elias. Você olha assim, você fala, pô, não tem ninguém. Até que queria Deus, mas não tem ninguém, sabe? Não é porque você é chato pra caramba. Você não consegue se conectar. Gente, Eliseu, que é o discípulo de Elias, que tem a mesma unção de Elias, o ministério é muito parecido com o de Elias, andava de galera. E não era uma galera que brotou da terra, não. Era uma galera que já existia na época de Elias. Havia uma escola de profetas. Ele Deus se mistura com a galera, ensina a galera. Tem uma hora que cresce tanta congregação que eles vão ampliar. Era mais de cem profetas andando com ele. E é bonitinho o texto que fala assim lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 6, é bonitinho o texto que fala assim que os caras foram cortar madeira, né, pra ampliar a congregação, o lugar que eles habitavam. Aí falam com ele, ele fala assim, vão lá, abençoo vocês. Aí o pessoal fala, ô profeta, vai com a gente. Ele fala, tá bom, eu vou. É legal, ele é presente na vida da galera, sabe? Ele gosta. Lá em 2 Reis capítulo 4, falta, recebe uma oferta de pães, né, é pouco, é poucos pães pra cem homens. Ele pega, ele multiplica. Então, no dia que ele manda fazer uma sopa de carne legal, chega um gaiato, corta um tempero errado, joga na panela, é venenoso. O profeta, o bicho, sei lá do que estragou. Só que o profeta não fala assim, ele fala assim, é morte na panela. É coisinha, o profeta é meio doido, né? Morte na panela. Aí ele, ele vai e salva a sopa, larga alguma farinha, pode comer agora. Ele é da galera. Gente, Eliseu é muito mais feliz que Elias. Por quê? Qual a diferença entre eles? Um é solitário, o outro tem conexão. Tem um episódio que vai marcar bem a diferença entre os dois, que é a despedida de Elias. Elias sabe que é hora de ele ir embora, é o último dia dele na terra, e sabe o que o cara quer fazer? Ficar sozinho. Como todo solitário gosta, né? Que ele quer ficar sozinho, e Eliseu, só que Eliseu era casca de bala, colou nele ali. Presta atenção. Aí Elias tentando dar o signo em Eliseu. Eliseu, vou ali, fica aí na moral, deixa eu ir ali. Sabe o que Eliseu fala? A bem, Eliseu, gente, todo Elias, todo solitário, geralmente o solitário é alguém que tem privação emocional, todo solitário precisa de um Eliseu para lhe curar. Porque ele ia falar assim, fica aí, cara, que eu quero ficar só. Eliseu fala assim, ó, eu juro pelo Senhor, juro pela tua alma, que eu não lhe deixo só. só, três vezes. Três vezes. Ele tentou dar o digno em Eliseu, ele diz, eu juro pelo Senhor, eu não lhe deixo só. Ele desobedece, ele vai, ele cola em Elias. aí no final, sabe como ele ia estar? Cativado. Ele ia falar, ô, me diga aí, quem é que tu quer que eu tenho embora? Me diga aí. Aleluia. Diga assim, irmão, Senhor, Deus vai curar a sua solidão, meu amado. Deus vai curar a sua solidão, porque Deus é aquele que faz o solitário viver em família. Se ele fez comigo, ele faz com você também. Ah, meu amado, e quando a gente vai entendendo que essa é a riqueza, a nossa mente vai mudando, a nossa cabeça vai mudando, porque a gente vai entendendo, na verdade, que os recursos materiais são para isso. Jesus, ele deu banquete para multidões, mas por quê? Porque ele queria aparecer na revista, Jesus ali, não. Ele queria ter misericórdia das pessoas, ele se importou, ele queria cuidar das pessoas. Então, quando a gente entende que as pessoas são o nosso tesouro, Deus não tem problema em mandar recursos. Ai, tanta coisa, tanto testemunho para contar, quem sabe um dia com calma, que eu quero ir aqui no programinha. preste atenção. Não é qualquer tipo de conexão, é conexão, como gente? Profunda. Olha o que Adão diz, essa é carne da minha carne, essa é osso do meu osso, preste atenção. O que que Adão, quando Adão fala isso, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, rapaz, eu amo ela, porque ela parece que saiu de mim. E não é que, rapaz, essa bicha é daquilo, ela é, ela é de mim. Então, na verdade, Adão ama Eva, como a si mesmo. Ah, agora eu entendo o que é amar o outro, como a si mesmo, porque na verdade não é amar o outro, é amar o próximo, é bem diferente. A gente fala muito de amar o outro, né? Ah, tem que amar o outro, o outro, mas a expressão bíblica é amar o próximo, rea, em hebraico. E próximo, naquela cultura, é quem está próximo, inclusive essa palavra, também é para vizinho. Vizinho era alguém com quem você dividia a parede da casa, as casas eram coladas. Tem uma parte da sua casa, tem um muro da sua casa, que também é do vizinho. Então, cuidar da sua casa, também é cuidar da casa do vizinho, porque em muito você e o vizinho são um. Amar o próximo como a si mesmo, não é querer para o próximo que eu quero para mim, mas é querer para nós. Porque na verdade, o que é meu em muito é dele, o que é dele é meu. Em 1 Pedro 4,10, diz que Deus distribuiu dons na multiforme graça. Para quê? Para que nós guardemos aquilo como mordomos fiéis para servir os outros. Na verdade, tem coisas na minha mão que é para você, eu que não lhe dê. E tem coisas na sua mão que são para mim, e você que não me dê. Porque é assim que Deus faz para gerar interdependência. interdependência. Então, amar como a si mesmo, na verdade, amar o outro, de uma forma que eu entenda que o outro faz parte de mim. Você entende? Nós estamos profundamente ligados. Na oração de Jesus, antes de ir embora, vão 17, ele ora, e o âmago da oração é, pai, o que eu te peço para eles, é que eles sejam um, como nós somos um. Que eles experimentem o que eu experimento sendo um com o Senhor. Filipe perguntou, Senhor, nos mostra o pai, ele fala, olhe para mim. Olhe para mim, porque eu e o pai estamos unidos. Eu o represento. Eu sou a imagem do pai perfeito. Olha para mim. Eu sou o que você pode ver do pai. E por isso Jesus é a nossa conexão. Por quê? Porque o que eu disse? Que nós precisamos de conexão humana. Em Jesus, nós podemos dizer, Deus é carne da minha carne. Deus é o osso do meu osso, porque Deus pegou o seu corpo e disse, tome. O meu corpo está em você. Tomar e comer, este é o meu corpo. Você e comigo é um, mas eu não te dou o meu corpo todo. Eu parto ele e boto um pedaço dele em cada um dos seus irmãos e para ter tudo de mim só na unidade. Você entende? Está conseguindo compreender, irmão? Então vamos lá. Presta atenção. Eu já gastei quanto tempo? Tem que parar. vou parar agora. Presta atenção. Eu tenho um TDAH, eu não sei o horário. Tenho problema com o tempo. Presta atenção. Sério, meu gastei quanto tempo? Meia hora, quarenta? Não sei. Vamos lá. Gente, conexão o quê? Profunda. Conexão profunda acontece quando eu entendo que o outro que o outro ele não é outro, ele é próximo. Amém, gente? Diga o seu irmão assim, ó, próximo. Não outro. Próximo. Ele é parede com parede comigo. Ele tem... Nós dividimos vida, ok, gente? Aí eu tenho uma conexão profunda. Agora vem cá. Imagina que você tem um vizinho em quem você não confia. que você acha que vai lhe fazer o mal. Qual é a sua vontade? Ó, tranca a porta. Né, gente? Ó, tranca. Se protege. Se afasta. Na verdade, sabe qual é o nosso problema? Sabe que a gente não consegue viver a plenitude de Deus que é a comunhão? Porque a gente não confia um no outro. Mas, pastor, a gerima é 17. Maldita é o homem que confia no homem. Epa, vamos chegar lá. Eu vou te mostrar onde é que está o problema. Vamos lá. Adão e Eva, vamos voltar para Adão e Eva, eles têm comunhão plena. O que, gente? Já subiu o teclado aqui, então eu já devo ter tempo. Já devo ter tempo. Entendi nada agora. Gente, olha pra cá. Adão e Eva, eles têm comunhão plena ou não tem? Tem ou não tem? Beleza. A serpente vai fazer o que Douglas já disse aqui. Ele vai semear no coração de Eva uma desconfiança sobre Adão? Menina, vou lhe contar. Esse Adão, isso é perigoso. É isso que ele faz? Vi ele curtindo ali a foto da vaca. É isso que ele faz? Não. Presta atenção. Ó. A serpente semeia no coração de Eva e de Adão desconfiança, como o Douglas já falou, sobre Deus. E aqui que está, gente, o grande engano. Preste atenção. Sabe por que a gente não consegue se relacionar? Por causa disso aqui. Porque aí, o que é que Eva falou? Hum, então Deus não é de confiança, né? Então Deus, hum, ele esconde da gente, ele tira o melhor da gente. Ah, ele é assim, né? Vou falar pra Adão, vou falar pra Adão. Observe que ela não quer se desligar de Adão. Pelo contrário. Ela quer ela e Adão sem Deus, porque ela pega a fruta, dá pra Adão, convence Adão e fala, é mesmo, Eva, menina, Deus é assim, é? Menina. E os dois comem juntos, os dois querem, os dois, agora, acreditam em relação humana, mas não acreditam mais em relação com Deus. Isso aqui é o humanismo ateísta. Basicamente isso. ser humano é confiável, Deus não. Ser humano, tudo, Deus não. Só que aí tem um problema, preste atenção. Quando eu quero relação horizontal, sem a relação vertical com Deus, tem um problema. porque, quem fundamenta tudo? Aqui que está o problema. Na verdade, Adão confiava em Eva, porque antes confiava em Deus. Quando Adão para de confiar em Deus, ele para de confiar em Eva, porque não tem mais fundamento. Aí entra a vermelha 17, maldito é o homem que fundamenta sua vida no que é humano. Porque o que é humano é barro, é terra. Bendito é o homem que fundamenta sua vida na única rocha espiritual. Então, na verdade, para nós nos amarmos profundamente, nós precisamos de um, alguém que assine embaixo na nossa relação. Esse alguém é Deus. Perceba, o texto fala que Eva comeu, deu para Adão. E aí, o que acontece? Eles se cobrem nesse momento. Gente, eles se cobrem não para Deus, mas se cobrem primeiro um para o outro. Adão passa a ter vergonha, não confia mais sua intimidade a Eva. Eva não confia mais sua intimidade a Adão. Eles têm vergonha, têm barreiras um, peraí, romperam com Deus, mas têm barreira um com o outro. Passou não, não se cobrando de Deus. Não, não, porque o versículo continua, eles falam assim, então eles ouviram a voz de Deus e correram para trás das árvores. Porque eles sentiram que aquilo que cobre o homem do homem não cobre o homem de Deus. Um para o outro, folha de figueira, mas para Deus, correram para trás das árvores. Aí Deus perguntou, Adão, onde estás? Ele, Adão, estou aqui escondido. Por que está aí escondido? Porque eu estou nu. Então, para cobrir a nudez de Deus, ele foi para trás das árvores. Então, de quem ele se cobriu com a folha de figueira de Eva? Porque sem confiar em Deus, sem fé, nós não conseguimos nos relacionar profundamente. Porque o que sustenta a nossa relação é a fé. E é por isso que apesar de toda a lei se resumir em amar o próximo como a ti mesmo, esse ainda é o segundo mandamento. O primeiro ainda tem de ser, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque essa é a base que permite o amor entre seres humanos. Por quê? Porque uma vez que eu confio em Deus, eu confio na obra de Deus. O que que acontece? Eu acredito que Deus sustenta as minhas relações e o Deus que me transforma transforma o outro. Por exemplo, Atos capítulo 9, lá se converteu Saulo. Mas o texto fala, é engraçado, que quando Saulo ele vai, fala assim, Atos 9, 26 fala que Saulo tentou se juntar, se unir, se conactar os irmãos, imagina. O cara era o perseguidor da igreja que chegava para prender crente, aí chega domingo, ele entra pela porta da igreja. Imagina o climão, a galera levantando assim, querendo ir embora, querendo correr. O povo não queria, por quê? Porque tinha um medo dele. Quando eu tenho medo, eu não consigo me conectar em amor. Mas um amor verdadeiro, vai lançando fora todo medo. Como eles tinham medo de Saulo, eles não conseguem se conectar com ele. eles não se unem com ele. Mas levanta um homem chamado Barnabé. O que Barnabé faz? Ele acredita que Saulo é bom? Não. Ele acredita que Deus é poderoso para transformar. Ele fala, gente, de fato, era o perseguidor. mas Deus tem feito uma obra linda na vida desse homem. Vamos conectar ele. Vamos conectar ele. Você entende? Então, na verdade, o Evangelho é um chamado que para que através da nossa confiança em Deus, tenhamos coragem de se conectarmos com os outros. apesar dos nossos passados, apesar dos nossos erros, das nossas falhas. Não que eu deposite a minha confiança estrutural no outro, mas eu confio no que Deus é capaz de fazer na vida dele. E aqui, para encerrar? Não, vamos encerrar agora. Eu quero lhe dizer o seguinte, preste atenção. Vou terminar em Efésios de novo. Vamos lá, vamos em Efésios para terminar. Efésios fala quatro vezes de riquezas, riquezas, riquezas e riquezas, né? Por exemplo, o texto que nós lemos, o texto que nós lemos. Ah, gente, eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar que é legal. Sabe alguma coisa que é legal? Eu estava pensando nisso. Por que é que Adão e Eva acreditam no diabo? Você pensou nisso? Por que é que Adão e Eva acreditam no que o diabo falou se eles já tinham uma comunhão com Deus? Sabe por quê? Porque eles não conheciam a mentira. Já assistiram o filme O Primeiro Mentiroso? Nunca assistiu? Depois assistam, é legal. É o mundo, utópico, onde não existe mentira. Aí um cara do nada tem uma virada de chave e ele inventa a mentira. Só que as pessoas não conhecem a mentira. Como ninguém sabe o que é mentira, pensam que tudo que é dito é verdade. Então, quando ele fala, todo mundo acredita. Ele começa a inventar um monte de maluquice. E todo mundo acredita. Por quê? Porque ninguém conhece esse processo chamado mentira. Adão e Eva não conhecem a mentira porque a mentira foi criada pelo diabo. O diabo é o pai da mentira, João 8. Então, na verdade, quando o diabo fala, eles pensam, isso é verdade. E, na verdade, muitas pessoas estão presas por mentiras porque eles não entendem o processo que a mentira construiu na sua mente e aquela mentira para ele é uma verdade. Mas, se conhecermos a verdade que está em Jesus, essa verdade nos libertará. Então, preste atenção. Efésios, vamos lá, Efésios. O que acontece em Efésios? Paulo escreve uma carta e é uma carta maravilhosa porque logo no começo da carta, Paulo vai dizer que nós temos todas as bênçãos em Cristo. Efésios 1, 3. Todas as bênçãos em Cristo. Todas as bênçãos. Ah, sim. Vou botar só uma coisa de novo aqui. Eu vou para a frente. Eu prometo. É só isso aqui. Preste atenção. Eu falei que Salomão, né? Que era rico mas ele era infeliz, né? Sabe por quê? Lá em 1 Reis 11, 13 fala que Salomão teve 700 esposas mais 300 concubinas. Dá quanto aí, gente? Mil mulheres. A gente falou que não é quantidade é profundidade de conexão. Mas em Eclesiastes 7, 28 ele disse que ele não amou nenhuma. Por quê? Ele fala assim, ó. Não houve uma que o achasse digna. Ele não confiava em ninguém. Por não confiar em ninguém ele não tem conexão profunda. Ele é desconfiado. Na verdade tem versão que ele fala assim, ó. entre os homens só achei um. Sabe o que ele fala? Eu. É. É pra rir, é pra dar risada mesmo. Mas todo isolacionista ele é assim mesmo. Todo desconectado ele é assim. Ele acha que ele é maravilhoso. Elias, né? Só sobrou eu. Só tem eu. Aí ele não se conecta com ninguém. Você entende? Então, na verdade, gente qual é o nosso tesouro? O nosso tesouro é o que Efésios vai falar eu vou falar agora eu vou terminar. Efésios começa assim dentro de todas as bênçãos e aí Paulo vai falar que ele vai orar para que a gente conheça versículo 21 22 23 que a gente conheça a plenitude de Deus que é manifesta na igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. A plenitude de Deus se manifesta nessa conexão da igreja. Onde nós temos membros diferentes mas um só corpo como Paulo faz para o clube de 12 e um só espírito. Um espírito que nos conecta. Todo corpo, né? Tem um espírito. Mas o corpo de Cristo tem apenas um espírito. Espírito é essência. É como se todos nós tivéssemos a mesma essência quando unidos em Cristo. Olha a profundidade disso. E essa é a união que Deus abençoa, né? Salmo 133, né? Aonde há comunhão ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Mas a união na exploração Babel Deus dispersa. Então Paulo fala que a plenitude de Deus é esse tesouro que conhecemos na igreja. Aí quando chega em Efésios 2 Sabe o que ele vai falar? Versículo 14 Que Jesus na cruz derrubou o muro que nos separava De quem, gente? De Deus? Leia o texto. Ele fala que ele derrubou o muro que separava judeus e gentios. Na verdade na cruz Jesus não apenas nos reconecta com Deus mas ele quebra barreiras horizontais para que nós consigamos nos conectar um com o outro apesar das diferenças culturais, históricas, sociais, raciais. Ele vira ponte profunda entre pessoas diferentes. Tem uma musiquinha que fala assim Eu sou livre para te amar para te aceitar e para te pedir perdão Ou seja, eu agora tenho força em Cristo para me conectar com você porque ele é uma ponte para que nós tenhamos uma conexão profunda. E aí se você eu vou encurtar por causa do tempo mas se você continuar lendo no capítulo 4 ele vai falar no versículo 1 para que a igreja faça todo o esforço para uma coisa manter a unidade. A carta aos efésios na verdade que fala quatro vezes sobre riqueza é uma carta sobre unidade. A riqueza de Cristo a qual Paulo ora para que conheçamos ela só se manifesta na unidade. Você avança no capítulo 4 e vai falar o seguinte olha o propósito é que deixemos de ser levados de um lado para o outro como crianças imaturas por qualquer vento de doutrina por homens que manipulam por sua esperteza por sua avareza por sua astúcia mas que seguindo a verdade e amor cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça todo o corpo unido conjuntas ligadas cresce e se edifica a si mesmo na verdade ele fala o seguinte o propósito de Deus é nos unir de tal forma que a gente se edifique em nós mesmos através do Espírito de Deus e paremos de ser manipulados porque nós temos uma unidade uma comunhão tão profunda que não tem mais espaço para manipulação é o que ele está falando aqui e ele vai continuar só falando sobre vida comunitária sobre se livrar de gritaria de maldade de malícia e o capítulo 5 é sobre marido e mulher quando ele vai dizer o seguinte que o marido ama a mulher como a si mesmo porque quem ama a mulher ama o seu próprio corpo é o nosso conceito a gente está trabalhando aqui amar a si mesmo amar como a si mesmo é amar como sendo um ele fala o marido ama a mulher como quem ama o seu próprio corpo e ele fala sobre pais e filhos sobre relações trabalhistas mas o tempo todo em Efésios ele vai dizer para a gente que o tesouro é esse é o poder de viver em unidade e aí eu vou reler o texto que a gente leu no início e a gente vai orar que é aqui ó Efésios 3 14 ele fala assim ó por essa razão ajoelho mediante do pai de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome oro para que segundo as riquezas da sua glória ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu espírito isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês de modo que estejam arraigados e alicerçados em amor assim vocês perceberão ó perceberão com todos os santos eu só consigo perceber isso em profunda comunhão com todos os santos qual é a largura o comprimento a altura e a profundidade do amor de Cristo e conhecerão ó no plural esse amor que excede todo o conhecimento para que sejam cheios de toda plenitude de Deus ele fala de conhecer um amor que excede o conhecimento como é que eu vou conhecer o que excede o conhecimento porque não é conhecimento cognitivo é conhecimento empírico por isso que ele dá dimensões geométricas é altura profundidade comprimento e largura eu estou num ambiente eu estou numa dimensão onde é amor para todos os lados isso com todos os santos nesse lugar onde eu estou profundamente imerso em amor pela fé eu chego a plenitude de Deus e aqui eu sou pleno aqui as minhas carências são supridas porque ainda que o homem deixe perca pai mãe mulher marido e qualquer coisa por amor de Cristo a promessa é que nessa vida terá cem vezes mais pais mães maridos mulheres como assim vai casar cem vezes vai ter no corpo de Cristo afeto carinho acolhimento amor profundo conexão profunda nessa vida essa é a nossa prosperidade a nossa prosperidade é uma vida comunitária profunda é uma vida de comunhão profunda é uma vida imersa em amor é casa cheia é mesa farta Flamão disse que mais vale comer verdura numa mesa com amor do que comer boi gordo numa mesa que tem ódio então é uma verdadeira prosperidade não é poder comprar picanha é poder sorrir na mesa se conectar profundamente é ter paz e o que impede isso a minha desconfiança e por que eu não confio porque eu não confio em Deus por não confiar em Deus eu não me abro para amar você porque eu tenho medo mas quando eu confio em Deus eu chego a dizer o que Paulo disse eu de muita boa vontade me gastarei me deixarei gastar por vós ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado porque eu tenho coragem de me entregar porque eu sei em quem eu tenho querido eu sei quem me sustenta para que eu possa me abrir e amar ainda que eu seja ferido traído maltratado ainda que eu receba ingratidão eu tenho coragem de amar até porque ó a gente fala assim ó nós só o amamos porque ele nos amou primeiro né mas essa é uma tradução tem outras que falam assim ó nós só amamos porque ele nos amou primeiro e aquele contexto ali é amar o próximo então na verdade Jesus fala o seguinte ó que quem ama como Cristo quem ama porque crê em Cristo ama quem não lhe ama porque é assim que Cristo amou Cristo amou primeiro e amar como Cristo é amar quem não lhe ama e eu não tenho medo de amar quem não me ama porque eu sei que é preciso que o mais forte suporte o mais fraco eu preciso amar meu filho antes que ele me ame porque ele é criança eu sou adulto então eu passo a amar quem não me ama porque eu creio no Senhor que me enche de amor e de graça pra amar então eu tenho coragem de ser pioneiro no amor de amar enquanto eu sou rejeitada porque isso foi assim foi Cristo comigo enfim gente é sobre isso eu queria que você ficasse em pé comigo pra gente orar juntos em nome de Jesus ó sabe quem é a pessoa mais cheia do Espírito Santo é a pessoa que mais consegue se conectar com outras pessoas Paulo fala que a obra da carne depois da obra da carne a gente precisa logo em pegar o sexual vai ver a lista das obras da carne gata 519 só tem lascívia prostituição e as que moralidade que ele coloca 3 veja quantos quantas obras são de briga faqueção dissensão inveja porfia o que a carne mais produz o que o homem na carne mais produz é briga é indisponibilidade afetiva é incapacidade conectiva por outro lado qual é o fruto do Espírito é tudo que é essencial para uma conexão profunda paciência bondade benignidade mansidão porque esse é o nosso tesouro o que eu estou pregando aqui eu estou lutando para viver minha esposa entendeu uma época me entendeu uma época e ela olhou para mim e ela falou assim olha sabe quando você vai ter essa conexão profunda que você busca quando você confiar quando você entregar seu coração pastor entregar o coração em provérbio 31 diz que o marido da mulher virtuosa confia o seu coração a ela como é que você confia o coração no ser humano como é que você entrega um coração ao ser humano que é falho como você é como crendo que essa é a vontade de Deus crendo que Deus sustentará que Deus abençoará então você tem coragem de se conectar profundamente quando você entende isso a sua vida muda profundamente e aí você tem a grande prosperidade que é a conexão profunda e aí qualquer coisa que for necessária para que o reino de Deus venha Deus te dará porque ele é o maior interessado nisso entretanto tudo que for para te tirar da conexão Deus cortará porque na verdade Deus sabe que o que você precisa não é de um carro maior mas é de uma conexão maior é de gente para andar feliz ao seu lado no carro não é de uma mesa maior mas é de uma mesa mais conectada conectiva então eu queria orar com você hoje para que você entenda que essa riqueza está disponível quando Paulo diz em Filipenses 4 11 ele fala assim olha eu não estou falando Paulo ele está agradecendo as ofertas que recebeu ele fala assim olha eu não estou agradecendo a oferta por causa do dinheiro mas eu estou muito alegre que vocês se importaram comigo não é sobre o dinheiro porque eu sei ter muito e sei ter pouco estou satisfeito é sobre vocês terem me amado ele fala isso no versículo 10 então na verdade é sobre isso é sobre amar e ser amado é sobre acreditar que Deus quer nos abençoar na horizontalidade por isso que a cruz ela é horizontal ela é vertical Cristo na cruz ele matou todos os argumentos que nós tínhamos para desconfiar de Deus ah Deus não é comum de nós ele encarnou ah Deus quer nos explorar ele nos serviu ah Deus quer tirar nossa vida ele morreu no nosso lugar Cristo matou os argumentos por isso que Paulo fala de vencer as fortalezas mental e levar toda a mente cativa a Cristo ele matou os argumentos da nossa desconfiança porque agora Deus é carne da nossa carne mas não para que tenhamos uma relação com Deus desconectada mas uma relação com Deus que nos permita amar o próximo como a mim mesmo não sei se você ainda tem coragem depois da pandemia de dar a mão ficou meio fora de moda isso não é? dar a mão ah nojenta e realmente é tem bactéria pra caramba que passa mas ainda ainda é uma coisa bíblica nem pôr as mãos dar a mão é contato se puder dar a mão ao seu irmão é rapidinho para a gente fazer um orafão só para ser um símbolo de unidade morar tem uma canção que fala assim que na força do Espírito Santo nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos um só as casas mais ricas aqui são as casas que vão ter mais conexão essa é a riqueza eu trato de um monte de gente que está com um casamento difícil enfim e lhe dariam tudo para ter conexão para ter paz conexão é o nosso tesouro conexão é o que faz o Éden ser de fato perfeito conexão por isso que o reino dos céus terá uma mesa onde assentaremos juntos é tão profundo isso vamos orar paizinho eu sei o que o senhor fez na minha vida e eu daria qualquer coisa por isso senhor mas nada do que eu pudesse dar pagaria eu te dou glórias porque e graças porque o senhor veio e quando era impossível para nós se apegar o senhor encarnou eu disse estou aqui perto agora sou semelhante a você se conecta comigo e quando corremos para ti o senhor disse opa agora eu vou partir e vou me repartir para que vocês se conectem uns com os outros e nisso saberão que sois meus discípulos e enviarei o espírito que vos unirá profundamente em comunhão profunda pai nos dá a benção da comunhão é ali que o senhor ordena a benção o senhor onde os irmãos vivem em comunhão quão bom e agradável é nos ensina a amar profundamente e a ser um meu pai em nome de jesus que tenhamos coragem de entregar o coração diga comigo assim eu vou entregar meu coração eu vou abrir meu coração você tem coragem disso porque o senhor me abençoará o senhor eu serei ferido serei machucado mas o senhor me abençoará nos abençoa senhor com a prosperidade de vidas profundamente conectivas para que conheçamos a altura a profundidade e a largura do teu amor que se manifesta na comunhão em nome de jesus amém a profundidade a profundidade a profundidade Obrigado.